Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo pela primeira vez no canal e vídeo que vocês pediram, estamos com Little Nightmares, um jogo interessante de 2017, eu sei que lançou Little Nightmares 2 recentemente, agora em 2021, mas trazer o 2, sem trazer o 1 me pareceu um tanto estranho, até porque parece que esses dois tem ligação um com o outro. E como vocês pediram, vamos trazer o começo desse jogo aqui pra apresentar pra vocês, pra apresentar pra mim pela primeira vez, pra gente poder conhecer um outro jogo diferente. Se você já conhece, fica aqui conosco, é a nossa gameplay, vamos interagir juntos e às vezes você ganha alguma coisa nos comentários também. Você pode começar dizendo se precisas pra zerar o 2, conhecer o 1, você acha que precisas zerar o 1 pra depois jogar e zerar o 2 e entender? Comenta aí pra gente, aproveita que você vai comentar, deixa seu like, é de graça deixar like, ajuda muito o nosso trabalho, faz com que o vídeo chegue mais pessoas pra assistir, por que não né? Se inscreve no canal aí também, se possível. Vamos lá, tá em português, estou jogando no Xbox Series X e você tem ele no Game Pass para você poder jogar, se você é assinante do Game Pass. Vamos lá? Eu acho que esse aqui é um jogo mais ou menos de horror, mas é mais assim, com algumas imagens, ele tem algumas críticas a serem feitas sobre pobreza, sobre coisas desse tipo, né? Enfim. Vamos ver. Sempre bacana, histórias que querem dizer alguma coisa importante e a gente entender isso. E caramba! Estamos jogando já? Já. Controlando, ok. Só dessa pessoinha aqui com uma capinha amarela, né, e o jogo é cheio de estilo, ele é um jogo na real de puzzles que você vai resolvendo até você completá-lo. E aí, basicamente, o que o jogo quer dizer e como ele quer comunicar é através das imagens, dos cenários, metáforas e coisas do tipo. Galera, vamos lá então. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso pular, não tenho pulo duplo, ah, eu posso acender um foguinho aqui, é infinito ele, será? A luz. Posso agachar e esse aqui adiante. Tá. Bem silencioso, hein, gente? Vocês que conhecem o jogo, a gente vai passar medinho no jogo, galera. O último jogo que a gente fez foi o Resident Evil Village, né? A gameplay da demo, lá no canal Agazo Games, caso vocês queiram assistir. Passamos um perrenguinho. Não é isso, mas a gente joga um terror aqui. Mas acho que tá de boa, né? Acho que esse jogo aqui não é terror, terror não. Ok. Eu posso agarrar aqui a parada também. Agachar e tal. O jogo não vai falar pra mim o que que eu posso fazer, não, cara. Eu que vou ter que descobrir por conta própria. Ah, vamos acender o fósforo aqui. Parece que a gente tá passando no encanamento de alguma coisa, né? Cara, esse barulho de gotinha me pega, velho. Ainda mais é um momento tenso assim. Ok. Eu posso escalar as coisas? Ó, não tem nenhum indicativo na tela de que meu fogo tá pra acabar. Mas eu tô com muito medo, cara, de acabar o fogo. Eu acho que ele é imortal. Eu acho que você colocou o fogo e ele fica enquanto você quiser. Inacabável, infinito, que era isso que eu queria dizer. Ah, pode crer ali. Eu puxo o negócio. Quando eu puxo, eu uso as duas mãos. Já era, né? Que que é isso aqui? Um buraco aqui, cara. Dá pra puxar? O jogo não vai me falar nenhum dos controles, né? Nada. Ele fala assim, ah, vai meu filho. O problema é de vocês. Ué, que isso? Parece um quarto, né? Ah, eu posso mexer na câmera aqui um pouco. Pra poder ver as paradas. Legal. Eu não pego nada? Ó, eu posso... É, não sai do lugar, tá bom. Tem que apertar o botão pra segurar. Beleza. Eita, caramba. Um colchãozinho, papel higiênico. Cara, é interessante, né? O cara deixa uma carta aqui. Ó. Interessante quando a gente vê um produto de entretenimento querendo dizer alguma coisa com silêncio, né? Só com uma imagem, assim, né? Só com um visual. Cada elemento colocado aqui com um objetivo. A porta tem um olho. Ah, que eu acho que é o primeiro puzzle, hein? Será que eu posso mexer essa cadeira? Beleza. E daqui pula pra cá. Não quero soltar daqui não, tio. Aí, vambora. Tem um petróleo aqui, gente. Petróleo nunca é bom no jogo, gente. Olha lá. Death Stranding a gente fez também. A gameplay do começo aqui no canal. Eram os caras de petróleo com a mãozinha suja assim, cara. Caramba. O Outriders que a gente fez recentemente também. No Agas Games, tá bem? Os caras cheiram petróleo e ficam loucos. E ganham poderes, cara. Isso aqui tá mostrando pra gente que... Nossa, o que é isso? Posso escalar? Posso. Ok. Posso escalar? Pá lá. Esqueminha, velho. Eu fui na zoeira aqui escalar a parada. Mas parece que a gente chegou num ponto aqui em cima, né? Interessante. Eita. Que isso, cara? Posso pular aqui? Pera, eu posso correr primeiramente? Tem algum botão pra correr? Parece que o quadrado corre. Vamos lá. Pula, meu filho. Beleza. É, corre. Dá pra correr. Ai, caramba, velho. Esses treco no telhado aí, cara. Olha lá. Uh. Jogo bem silencioso, né? Eu fico incomodado pelo silêncio nesse tipo de jogo assim, cara. Porque eu não sei o que esperar. Eu não sei se eu vou ser assustado aqui. Uh! Ó. Ih, caramba. Tá, eu posso escalar aqui. Nada com... Jornal. Será que eu posso escalar essa parte aqui? Não. Ah, posso puxar aqui. E todo mundo que joga esse jogo elogia, cara. Tanto o Little Nightmares quanto o Little Nightmares 2. Porque são puzzles inteligentes e... Ah! O jogo vai conversando com a gente, velho. Que isso, cara? Eu morri? Isso é mentira, cara. Nunca morri na história desse canal. Estamos nubando, mas... Ah! Não é possível. Vou cair aqui em cima, cara. É aqui que o jogo me trai de volta? Os meus próprios pesadelos pequenos. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Isso. Empurra pra frente. Bora. Não sabia que eu tava aqui, né? Pula pra lá. Vai. Aquele treco que eu já botei... Botei fogo tá ali, já. Agora vamos ver se a gente... Olha lá, olha lá, olha lá. Cabecinha de pirâmide micro, velho. Pera aí. Deixa eu ver se eu piso aqui no ponto certo. Não pisa na latinha, não, filho. Tá tudo errado isso aqui. Não equilibra isso, não. Ai, meu Deus. Mais latinha pra cá, se for preciso, hein. Tá. Ai, é pra lá agora. Corre. Ai, ai, ai. Ai, nossa senhora. Achei que não ia conseguir, cara. Meu Deus. Impulsa a porta. Não é a mesma coisa. Claro que não, né? Acho que a gente tá escalando tudo que a gente caiu do outro lado, não é? Ou nem? Meu Deus, cara. Aê! Olha lá, a janelinha abrindo, cara. Não sei se isso é bom ou ruim, hein. Pera aí. Ah, talvez aquela porta. Será que eu consigo correr e saltar ali? Vou testar. Se morrer, fazer o quê, né? Vai, 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 vai. Yes! Que estranho, cara. Parece que a gente é pequenininho. Bem pequenininho. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas parecem que estão meio que na proporção da gente, né? Uma agachada aqui. Tá vendo? O cano tá grandão, mas as caixas estão pequenininhas. Ah, meu Deus. Caramba, velho. Isso não vai prestar, hein. Olha que da hora o esqueminha do jogo, né? De mudando as telas assim e tal. Deixa eu botar fogo aqui, ó. Vai que, né? Portinha entreaberta é perigo, cara. Nunca confira uma porta entreaberta. Ah lá, os ratos não são tão grandes assim, né? E agora? Papel higiênico. Uma porta parece que é elétrica, hein? Ah! Não teste. Se a porta estiver elétrica é porque provavelmente tá elétrica mesmo e você vai tomar choque. Tutorial sobre games. Caraca. Olha lá! Parece que o foguinho também é checkpoint, então... Cara, eu adoro aprender junto com vocês, assim... Nessa primeira experiência quando você não sabe absolutamente nada sobre um game. Dá pra empurrar a porta de volta? Dá. E você vai aprendendo com os seus erros. Ah! Olha só! Que vacilagem! Dá pra pegar o papel higiênico, o papel higiênico. Tá caro hoje em dia, hein, velho. Isso aqui dá pra fazer uma fortuna. Aí, ó. Pula aí. Ih, parece que tem tempo, hein? Vai, 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 vai! Aí. Nossa, e essa bolinha andando do nada aqui, cara? Certeza que daqui a pouco vai acabar o... Ó, um olho voodoo ali. Ih, rapaz, vou... Ah, tá brincando que tem um ferrorama aqui que eu andando sozinho, cara. Não, para. Ó, tem um esquema aqui, galera. Talvez a gente sobe aqui. Isso aqui deve descer pro outro lado, né? Calma. Calma que vai dar bom. Isso, é isso aqui que eu queria. Ótimo. Desce mais um pouquinho, vai. Ok. Vamos lá, correndo e... Agora, por que eu fiz isso, eu não sei. Ah, dá pra voltar por aqui. Ele tá brincando. Por que eu gostaria de fazer isso? Vamos. A gente sabe que dá pra voltar ali, né? Ó, dá pra levar esses trecos aqui também. Oh, iai, iai. Vou até o final da sala, né? Uma sala cheia de coisinha. Não dá pra rodar nisso. Ah, pode crer. É por isso que a gente vai querer passar lá, né? A gente vai ter que apagar a energia e vir correndo até aqui. Porque se eu encostar nessa porta... A gente tá lascado. Eu gastei um tempão explorando esse lugar aqui. Tá. Complexo, né? Vai, minha filha. Ô, meu filho. Aí, deixa levantar bastante. Corre. Volta pra lá. Agora a gente tem que ser maratonista, galera. Sobe o papel higiênico aqui. Partiu. Mas acho que com o prazo que tem vai dar, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí. Voltou a energia. O que foi isso? Ah, é o molinho ali que tá olhando a treta, velho. Ó. Vai, 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 vai. Se esconde aqui. Não, filho. Anda. Isso. Vai pra lá. Isso. Vaza, 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 vaza. Bom trabalho. Ali, ó. Tem um pirâmide ali preso, hein? Pera aí. Sobe aí. Isso. Botar um foguinho aqui pra gente poder... Fazer o nosso próximo checkpoint, né? Posso... Eu consigo pular daqui pra lá? Deixa eu testar. Dali a gente vai ter que sair. Ai, não, velho. Eu quero ver qual é daquele bichinho que tá preso ali, velho. Mas é que a gente descala aqui assim, ó. Caraca, velho. Eu acho que dá pra pular daqui lá embaixo, hein? Deixa eu testar. Vou pular daqui lá. Mara que eu não morra? Ahn. Opa, deu. Ah, vacilou, fugiu, cara. Ali, ó. Oi, meu filho. Uai. Não dá pra interagir com ele? Deixa eu tentar pegar ele. Dá pra pegar ele, cara. Ó. Tem raça de sangue aqui. Você vai me seguir, cara? Tem esse olho bizarro aí também. Sério? Ele tá me seguindo, então? Pera. Deixa eu tentar pular aqui e daqui pra lá. Beleza. Relativamente deu bom, né? Mas eu não posso subir até ali. Vai pegar a esquadra? Arrastar, sei lá. Ah, não rolou. Vambora. Vamos voltar. Parece que ele tá me seguindo mesmo. Vem cá, meu filho. Carra. Será que ele vai vir? Vem, não. Bom, depois a gente descobre qual é daquele bichinho ali. Se a gente tiver... Se for importante, importante mesmo, a gente vai ter que fazer alguma coisa com eles. Se não tiver tanto importância, se for um colecionável, uma parada assim, vai ser diferente, né? Tem um lugar pra voltar aqui, cara? Só pela minha curiosidade. Eu morro de curiosidade nessas paradas assim. Dá pra empurrar a porta? Não. Vamos por aqui, então. Ó, por cima aqui, ó. Ih, caramba. Mas dá pra jogar esses bichinhos aqui? Eu posso quebrar esse troço? Isso aqui é aquela velha que a gente sonhou, né? Aquela moça. E aí? Posso botar fogo no colchão? Opa! Mãozinha aqui. Mas a gente já viu que acontece coisa se a gente empurrar a porta de volta. Então, peraí. Dá pra empurrar a porta? Não dá pra empurrar a porta. Ali foi esse. Ó, ok. Então, bora. Não sei se a gente vai conseguir fazer alguma parada aqui. Nossa. Bate mesmo. Eu tô pensando aqui. O que será que esse jogo tá ficando aqui? Ih, caraca! É, mas é raro de apoio. Tem uma criança aqui em cima, velho. Ai, que nervoso, bicho. Senta-se que eu vou ser pego, cara. Ai, caraca, velho. Ah, tamo vivo por hora. Dá pra subir aqui, mas dá pra empurrar aqui também, será? Não dá pra subir aqui, cara. E aí? Será que eu tenho que pegar alguma coisa pra lá? Onde tem essas mãozinhas deve significar alguma parada, velho. Esse aqui eu não posso subir em cima. Ah, eu posso escalar aqui, né? Pode. Eu quase voltei lá na sala de lá, velho. Pra procurar alguma coisa pra subir. Boa! Por enquanto tá de boa. Suavão, né? Tirando aquela parte das lesmas bizarras lá. Foi só pra assustar a gente o barulho. Muito bem. Muito bem. Ah, isso é nosso estômago, né? Tch. Ah, isso é nosso estômago, né? Tch. O que eu faço agora, cara? Parece que eu não consigo correr mais Será que ele vai jogar a comida fora? Ah, obrigado, jovem Caraca, eu me senti meio mal agora, hein A maioria dos cenários parece que a gente vai passando assim e tal Então, claro que deve ter significado Tipo, pô, você passou fome ali, se alimentou Nossa Tá eletrificado, galera Dessa vez eu não vou mostrar pra vocês o que acontece, não A gente viu antes Ai, meu Deus, cara Vou pra cá Devagar aqui, só pra não cair no lugar errado, né Ih, caramba Dá pra pular do lado de cá? Dá Boa E nada mais, nada menos Descobrimos que embaixo desse capuz amarelo Tinha ela mesmo Lara Croft Por causa do pulo Bom Botar fogo aí Eeeh, checkpoint E galera, eu vou parar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay Esse foi o começo de Little Nightmares Pra quem se interessa nesse tipo de jogo É um jogo de quebra-cabeças É um jogo onde você não sabe muito bem o que tá acontecendo Você meio que tem que sobreviver Passar pelos lugares E vai entendendo à medida que o jogo vai se desdobrando Não é um jogo muito longo Até por onde eu sei, tá? Você consegue zerar ele relativamente rapidinho Eeeh, é isso Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Deixado o like aí Se vocês tinham pedido muito Eu falei, por que não A gente terminar Fevereiro Trazendo dois jogos Que a galera pediu Que no caso foi o Little Nightmares E o Aheading Time Que a gente trouxe na gameplay Anterior É isso aí A gente começa março agora Feliz março pra todos A gente se vê Valeu E tchau Tchau